Meus amigos, minhas amigas, uma paz do Senhor para todos Hoje eu vou apenas trazer um recado Acredito que de Deus e também que sai do coração das boas pessoas Vocês imaginem, meus amigos, como é que estão a vida dos pastores, dos sacerdotes nesse momento com essa pandemia Tem muita gente feliz porque não está indo para a igreja Tem muita gente feliz que não está entregando o dízimo e as ofertas Achando que a casa do Senhor está fechada e que não precisa de mantimentos Está se enganando quem está roubando a Deus Lembre-se de Malaquias Trazei-me os dízimos e as ofertas à casa do Senhor Todo mundo sabe onde é a casa do pastor Todo mundo sabe que o pastor vai para a pastoral Todo mundo sabe que os padres também estão indo para as suas igrejas Estão lá abertas exatamente o salão paroquial Para também receber as ofertas das pessoas Gente, a vida continua E aqueles que levam a palavra de Deus Tem que ser lembrados Esse é o momento até quando a gente pode entregar dobrada a nossa oferta Porque a ajuda vem do alto Tudo que está acontecendo agora São provas que Deus está fazendo com a humanidade São provas que Deus está fazendo com as pessoas do mundo inteiro Os bons e os maus É, até os maus também estão sendo provados Porque tem muita gente mal que está virando bem Sabia disso? Tem muita gente que está refletindo agora a situação E que está agora procurando fazer o bem Agora as nossas igrejas precisam de mantimentos Principalmente os seus santos Aqueles que estão a necessitar do apoio de cada um Não é fácil que presbíteros que comandam igrejas Pastores, copastores, evangelistas, diáconos Que no dia a dia estão ali para transmitir a palavra de Deus Estão literalmente esquecidos São poucos hoje as lideranças religiosas Que estão sendo lembradas E muitas vezes tem pessoas trocando a oferta do Senhor O dízio para farrar dentro de casa Eu sou muito verdadeiro Eu não tenho negócio de arrodeios de forma nenhuma Eu vou logo direto ao ponto Você que está pegando Porque a própria palavra de Deus diz na Bíblia Sagrada Porque roubai Os dízimos e as ofertas da casa do Senhor É no momento daquele Que Ah, mas eu não estou vendendo como devia Mas se você estiver Na presença do Senhor Não vai faltar o leite Não vai faltar o pão Não vai faltar as condições É tanto que Deus abriu um outro caminho Deus abriu a proposta De que foi que Deus abriu a proposta De que o governo liberasse 600 reais 1.200 reais Muita gente até não exibia isso E de repente agora Nesse período E pode até ser acrescentado mais dois meses Porque se isso se prolongar Serão cinco meses de ajuda Aí eu pergunto Não dá para tirar a parte de Deus? Foi Deus que fez com que as autoridades Olhassem para vocês Que tem os filhos de Deus Aqui na terra Assinassem documentos Deputados Aprovassem E aí Mandassem para vocês Essa ajuda E aí vocês Não podem ficar com tudo Porque a parte de Deus A parte de nosso Senhor Jesus Cristo Pai do Filho e do Espírito Santo É dele Aqui na terra Não que ele está precisando no céu Mas ele quer Quando passar essa pandemia Quer ver as igrejas cheias de novo As pessoas olhando para o alto Levantando as mãos para o céu E agradecendo a Deus As bênçãos Que ele está fazendo por todos nós Então Por favor Não esqueça De ajudar Ajudar no bom sentido Aqueles diáconos Presbíteros Aqueles que ajudam também Os padres Aqueles que dedicam sua vida Para a obra do Senhor Quando eu falo De uma forma cristã Aqui eu estou falando Para os cristãos E os nossos irmãos Católicos e evangélicos Estão enquadrados Nesse processo E aquele velhinho Aquele que não tinha emprego Aquele catador De lixo De resíduo sólido Você já procurou saber Se ele está recebendo Ei, escute Você já procurou saber Se saiu ajuda Para aqueles que você sabe Que é necessitado No seu bairro Eita Eu vou saber Se aquela Aquela senhora Aquela pobrezinha Né Eu vou saber Se aquele senhor Tão bonzinho Se ele está recebendo A ajuda do governo Ah, não está aí Como é que o senhor está passando? Ah, estou enfrentando dificuldades Está faltando feira? Se você recebeu Tem que dividir Tem que dar uma ajuda também Ah, mas isso é com o governo Não mandou Não tem nada a ver Tem Tem Certa vez Jesus Cristo agradeceu Né As pessoas Aos discípulos Quando ele disse Olha Eu estava com sede E me deste água de beber Eu estava com fome E me deste de comer Eu estava nu E me deste de vestir Eu estava preso E fosse Me visitar Eu estava no hospital E fosse também Me visitar E aí Os discípulos Olharam para Jesus Senhor Onde é que eu estivesse Nessa situação? Hein? Quanto é que nós fizemos isso Para ti? Que demos roupa Quando tu estava nu Com fome Com sede Com frio No hospital Ou preso Aí ele disse Quando fizeres A um pequenininho Quando Ajudares um pequenininho Estarás fazendo comigo Que Deus possa abençoar Grandemente Vamos pensar Naqueles que Mantenham a casa de Deus Afinal de contas Estamos com saudade Não estamos? A saudade Dos irmãos A palavra de Deus diz Quão bom é viver em união Ou que saudade Dos louvores Dos hinos Da banda tocando Dos irmãos derramando fogo Lá no altar Que bênção, né gente? Então Vamos voltar Ao momento Lá na frente De paz Sabendo Que os nossos líderes Não estão enfrentando dificuldades São Paulo Muitas vezes Escrevendo As suas cartas Ele disse Obrigado aos irmãos Que no momento mais difícil Mandaram A feira Mandaram o alimento Para todos nós E para aqueles outros irmãos Paulo agradecia Porque os irmãos Cooperavam Para os demais Que estavam distantes Então vamos lembrar Dos nossos irmãos necessitados Não vamos deixar Os nossos pastores Enfrentarem Dificuldades Olhe para as suas igrejas Procure o padre Da sua igreja Do seu bairro Padre Como é que está A situação Como é que o senhor está vivendo O que é que está precisando Dentro da igreja Ok? Que Deus abençoe A gente volta Com outra palavra Em breve Em nome de Jesus O que é que o senhor está vivendo 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 O que é que o senhor está vivendo